Vamos para mais um vídeo do FreeCala de Ondesel. Vamos trabalhar com as geometrias e concordâncias. E agora nós vamos fazer a definição de raios dentro da geometria. Para quem está iniciando, isso aqui é um modelo legal para poder se trabalhar. Então aqui nós vamos abrir um novo arquivo. Vamos criar aqui um corpo sólido. Nesse corpo sólido nós vamos criar um esboço, escolhendo o plano XY. Vamos pegar nesse sketch. Vamos criar aqui, ó. Pegar as ferramentas que estão escondidas. Trazer para cá. Se elas não aparecerem na sua barra inicial, basta que você arraste as ferramentas para a posição. Vamos escolher aqui o comando de criar polígono. Que também é conhecido como multilinha, né? Ou polilinha. Então vamos criar um polígono, prendendo o primeiro ponto no eixo vertical. Vou arrastar. Criar aqui um triângulo inicialmente. Nessa ferramenta aqui, você tem a opção também de criar um triângulo. Só que esse triângulo aqui, ele pode ser um triângulo inscrito ou circunscrito. No nosso caso, a gente vai fazer um triângulo livre, né? Usando polilinha. Feito isso daí, nós podemos já vir aqui na ferramenta de criar fillet. Selecionar aqui a ferramenta de criar fillet. Escolhendo duas linhas. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Vamos escolher duas linhas. E aqui também vamos escolher duas linhas. Então nós filetamos toda a nossa, o nosso sketch aí, o nosso esboço. Vamos definir um valor de raio. Então vamos vir aqui na ferramenta de dimensão. Vamos fazer a detecção de raio e diâmetro automáticos. Vamos selecionando aqui, clicando no raio. Ele já vai reconhecer que existe ali um raio em que nós vamos colocar o valor dele de 15 milímetros. Nessa ferramenta aqui, nós vamos procurar a igualdade, onde nós vamos selecionar o raio que nós acabamos de definir e selecionar o outro raio. Então quer dizer que nós vamos colocar raios iguais aqui no nosso desenho. Volto aqui novamente, clico no raio que já está definido e o raio que nós queremos definir. Então todos os três raios agora tem o mesmo valor e são iguais a 15 milímetros. Vamos selecionar o ponto onde nós temos o raio definido e essa distância. Nós vamos colocar aqui 65 milímetros. Mesma coisa que nós vamos fazer em relação a esses dois pontos aqui. Só que agora nós vamos fazer uma restrição horizontal. Então vem aqui e seleciona a restrição horizontal deste ponto com este ponto. Também vai ser de 65 milímetros. Não tem problema que ele está nessa disposição, porque conforme você vai arrastando aqui, você pode definir da forma como você achar melhor. Então eu vou pegar agora aquele ponto que está solto, venho aqui na restrição de coincidência, seleciono o ponto e vou selecionar a origem. Aqui nós vamos fazer uma restrição. Observe que quando você faz isso, ele já fica com o contorno totalmente definido. Então não precisa de mais nenhuma restrição. Fazendo isso daqui é o melhor caminho para você poder ter o seu modelo garantido dentro da forma que você está criando aí o seu desenho. Agora nós vamos pegar a ferramenta de círculo, definido ali pelo ponto e um ponto externo. Clico na ferramenta de círculo, venho aqui sobre a origem e vou abrir um diâmetro aqui. Mesma coisa eu vou fazer aqui, clicar aqui e abrir outro diâmetro e aqui vou abrir outro diâmetro. Com a ferramenta de igualdade nós vamos deixar todos iguais, só que antes disso precisamos definir qual a dimensão dele. Então nós vamos ir aqui na restrição de raio e diâmetro automático, seleciono o meu diâmetro, coloco lá 15 milímetros. Venho com a ferramenta de igualdade e seleciono aqui, opa, dou um ESC, ferramenta de igualdade, o diâmetro que já foi definido e o diâmetro que nós queremos deixar igual. Mesma coisa, seleciono aqui e o outro diâmetro, então aqui nós restringimos toda a nossa, o nosso esboço, né. Agora nós vamos fechá-lo, ele vai aparecer ali para poder fazer o que? Para poder fazer o preenchimento. Venho na ferramenta de preenchimento, ele já encontrou ali o esquete já definido e vou dar um ok com 10 milímetros de espessura. Então, aqui nós já temos a nossa pecinha modelada aí com o uso das restrições de igualdade e também com o posicionamento em relação à origem para poder facilitar essa modelagem. Como eu disse, é uma peça bem simples, porém ótima para quem está iniciando no FreeCard OnCell. Vamos ainda selecionar aqui o nosso modelo com o botão direito, vamos mudar a cor, vamos dar ali uma aparência para ele, com uma cor, E agora, cadê aqui, mudou um pouco essa forma aqui, vamos colocar aqui, essa definição, deixa eu ver aqui o que ele está colocando, corpo, color plot, vamos mudar aqui, cor, Agora, isso aqui foi feito uma mudança, vamos colocar aqui um laranja, que é a linha, e vamos deixá-lo nessa condição, close, para fechar o nosso modelo. Então, está aí, a criação de mais um modelo usando o FreeCard OnCell. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se quiser acompanhar os outros vídeos do curso, é só entrar na área de assinantes do canal, que o link está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.